Estamos aqui na Vox. Hoje a gente não vai fazer aquele quadro de comando dos sites de repetição, não. Na verdade eu sou estudante de eletrônica e vou fazer um painel de comando elétrico. Vou fazer um painel estrela triângulo. Isso na verdade vai ser parte de um trabalho, do projeto final que eu vou apresentar na escola. Então eu comprei aqui umas contactoras, duas contactoras, três, quatro contactoras e um temporizador. Essas aqui são as chaves que engatam aqui em cima. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, desestende o uso da contactora. E comprei também esses dois relés, que eles vão ser o botão de acionamento. Depois que estiver mais pronto, arrumado, eu faço outro filme. Um abraço.